E a gente volta da TVA, olha só quanta gente tem pra te atender. A hora que você ligar, uma dessas pessoas simpáticas e preparadas pra te dizer tudo como funciona, quanto você vai pagar, o que você precisa fazer, ela vai atender, você vai levar um papo gostoso, vai ser muito bem atendido e olha, isso aqui é um pedacinho do departamento, isso é imenso, tem gente aberta, eles não param de trabalhar, tá faltando você ligar 829-8000. Pra quê? Pra ter toda a programação que a TVA, que é líder, é a pioneira em TV por assinatura, vai levar aí na sua casa, ligou o botão da televisão, pronto, são inúmeros canais de jornalismo, de entretenimento, de documentário, de espalte. Canais de filmes como HBO, HBO2, o Cinemax, os canais de filmes, mais de 727 filmes nesse mês. Gente, pelo amor de Deus, né? Quem dera a gente ter tempo pra assistir mais de 727 filmes num mês. Sem sair de casa. Então, olha, você vai falar assim, mas eu ainda tenho dúvida, será que é caro? Gente, a taxa de adesão, a partir de 39 reais. A partir de 39, varia de bairro pra bairro, só você ligar a gente explica direitinho. Mas é muito baratinho, né? Você vai pagar uma vez. Agora, e por mês? Vai dar um rombo no seu orçamento? Não, gente. A mensalidade é a partir de 29,90 reais. É mais barato do que ir com a família no cinema. Mas muito mais. Imagina ir com a namorada no cinema com o namorado. Olha, a TVA tá aqui esperando você pra te atender bem. Uma coisa que tem um custo muito razoável e vai te trazer muito benefício, muito prazer, muito entretenimento. É só você ligar. 829-8000. Afinal de contas, eu queria saber o que ele tá esperando que ele não ligou ainda. Não, você pode ligar. 829-8000. Não espera. Liga pra gente. Não espera. Deixa eu ligar agora. Vai lá no telefone. Vai lá.